E aí, ó, Spooky Daniel, um demônio que vem apavorando as pessoas esse ano é o Vecna. Como vocês enfrentariam ele? Ele ataca as pessoas com problemas como depressão e ansiedade. Vecna? É do Stranger Things. Stranger Trecos. Ah, Stranger Things. Eu já vi trechos da série, mas eu não sei quem... É bom e vale a pena. Eu comecei a ver, sim, comecei a ver. É, mas tem uma pausa agora, vai... Tô esperando a continuação. É, vem agora no... Acho que é mês que vem já, não falta muito não. Dia 2, ó. Dia 2, é alguma coisa... Aquela mina vai vir com sangue no Zóio pra pegar o Vecna. Vai. Mas sabe o que é engraçado? Posso fazer um adendo? Hã? Dentro dos livros budistas que falam sobre a mitologia desses seres, existe, sim, uma criatura que seria muito parecida com ele. Me conte mais sobre isso. Eu comprei... E se alimenta dos seus traumas, coisas assim? Não, não, não. Ao contrário. É... Eu tava tendo aula com esses Lamas e eles tocaram nesse assunto sobre essa ideia desses seres mais antigos, que você não vê normalmente por aí esse conhecimento. É um conhecimento que eles utilizam pra poder fazer uma prática que a gente faz, que é oferenda a todos os seres. O budismo tem uma prática muito legal, que é você atrair a consciência dessas pessoas falecidas e encaminhá-las. E eu tenho... Eu tive acesso a quatro práticas diferentes dentro do budismo, de como você pode fazer oferenda de aroma, de alimento, pra esses seres, e eles vêm pegar. Os que vêm pegar, geralmente são os considerados como Hungry Ghosts ou Espíritos Famintos, eles têm uma característica física interessante, que é um pescocinho bem fino, onde não passa nada, e uma boca minúscula, que eles tentam comer e não conseguem. Mas é, de novo, é um arquétipo que foi criado por eles pra mostrar o sofrimento desses seres que não conseguem se alimentar ainda, tem o mesmo prazer que nós, quando estamos vivos, em comer uma pizza. Na Tailândia, eles fazem essas oferendas também, utilizando refrigerante, muito açúcar. Dentro desses livros, existem esses relatos dessas consciências onde os antigos se depararam, os antigos clarividentes e sensitivos, dentro do hinduísmo e do budismo, tiveram acesso. E eles chamam esses seres que são livres dessa consciência da egrégora, do coletivo, como pretas espaciais. De novo, é a tradução que colocaram e tudo mais. As pretas são obsessores normais, pessoas que faleceram e ficam transitando por aí, que são os vultos que a gente vê, sabe, aqueles vultos de relance, sombras e tudo mais. Esses caras, não. Esses caras, eles se deslocam dessas consciências coletivas e eles são individuais. Então, eles podem, por natureza, fazer mal, sim, a um ser humano, causando vício de drogas, depressão e suicídio. Isso é o que está escrito nos livros antigos. Eles têm características muito estranhas e esdrúxulas fisicamente, mas não se compara ao Vecna, que é bonitinho comparado com o que esses seres são. Porra! É. Esses seres são mais grotescos em forma. E esses seres poderiam fazer uma pessoa ficar louca. Mas, de novo, são consciências fora de um contexto. Tio Spook, você já viu um ser desse tipo? Nas características dos livros, não. Mas eu já vi, sim, seres que não estão dentro desses grupos agindo por pura maldade ao próximo. Veja, se eu chamar um obsessor aqui, ele vai olhar a mesa e ele vai lembrar a consciência dele que isso aqui é uma bebida. Que isso aqui é um cigarro ou uma substância que você vai nalar. Que isso aqui é uma pizza. Ele vai ter essa percepção ainda. Ele vai tentar comer. Ele vai ter que se aproximar. O demônio curte uma pizza também. É mesmo? Não, estou perguntando. Ele curte? Não sei. O budismo não acredita em demônios. Tá, são obsessores. É isso. Então, dentro desse conceito do budismo... Vectra é o nome de carro, né? Vecna. Ah, Vecna. Tá, psiquiatra. O carro demônio. Vectra é o filho do vento. É isso aí. É o perno do maré. É. Não, não. Estou brincando, viu? Imagina, a gente não acredita em demônios, ok? Então, são interpretações. Sim, sim. Claro, evidentemente, esses seres, eles são muito diferentes do que o demônio da igreja, ele aparenta. Sim. Às vezes, eles são até mais tranquilos de se ver. Sim. Mas essas formas fora é o que realmente poderia até potencializar um suicida. Só pelo prazer de ver a pessoa tirar a sua vida. Pelo prazer. Alguns têm prazer em alimento, outros têm prazer em tirar a vida. Mas, de novo, é raríssimo isso acontecer. Tá? Eu já vi em alguns casos, eu vou na casa das pessoas há quase 20 anos. Ver, documento, mostro e tudo mais. Já aconteceu de ver um desses. Mas é raríssimo. Geralmente são só coisinhas básicas, simples. Nada que venha realmente assustar. E a gente publicou no canal. Tem um lá que é pesado mesmo. É a chama... É a casa do suicídio. Caralho. Não, tem locais que realmente que acho que atraem uma energia negativa. Não sei se é no Japão, tem uma floresta. Tem. Né? Que garraba. Onde as pessoas vão lá e se matam. Acho que tem uma energia muito negativa ali. Tem alguns locais que parece que tem uma energia negativa. Tem, mas vamos lá. É um padrão. Eu vou até um lugar e me mato. Aí uma outra pessoa fala, poxa, aqui alguém se matou. Gera até um fator de coragem pra pessoa fazer isso. E aí vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro. E de repente torna-se uma forma de pensamento no mundo. Você desencadeia um processo coletivo. E quando isso não para, é um looping. Você tem uma coisa muito interessante que é como as formas de pensamento elas geram e são geradas e criadas e fazem com que as pessoas sejam atraídas para isso. Então as pessoas querem se matar no mundo, muitos estrangeiros vão até a floresta. E na floresta eles têm pôster nas árvores dizendo não se mate, explicando os motivos, pensando na sua família e tudo mais. E eles colocam avisos. Mas eles não podem chegar lá com um guardinha e falar, Milão, vai se matar em outro lugar, aqui você não pode. Mas os caras vão e acabam se matando. Porque gera o quê? A forma de pensamento que vai te atrair. Sim. Não é um obsessor que chega lá esperando você e fala, venha. Não. É simplesmente uma intenção constante do próprio vício e a necessidade de tirar a sua vida. É mesmo porque... É péssimo, cara. É triste isso. É muito triste. No meu olhar como cristão, eu vejo assim, Quando a Bíblia fala que a terça parte se rebelou no céu e teve uma peleja, teve uma luta. Então, se houve luta, houve dano. Porque se não houve dano, eles estariam brigando eternamente. Então, causa dano sim. Esses combates espirituais causam dano. Quando o Daniel também está orando, o Daniel capítulo 7 está orando, o anjo leva 21 dias para chegar até ele. Ele fala, escutei a oração desde a primeira vez, mas o príncipe da Pérsia não me deixou vir. Aí eu pedi reforços, pedi o Gabriel lá, o Miguel para ajudar ele. Então, pode causar dano. Agora, uma coisa interessante é que a gente pensa na terça parte, né? Só que a maior parte ficou com Deus. Então, eu acredito muito mais na proteção divina de Deus na minha vida do que poder de qualquer espécie de demônio. Eu descanso muito mais nisso, sabe? Eu não acredito em demônios. Eu acredito em que o próprio ser humano seja a sua influência de seus próprios medos. Sim, sim. Mas sabe uma coisa que é complicado? O ser humano às vezes é surpreende. O demônio às vezes é estagiário para o ser humano. O demônio não está em Aruba tomando férias, porque, cara, o mundo está acontecendo naturalmente. Não precisa fazer nada. Normalmente, está no piloto automático já. E muitas pessoas perderam a fé depois, obviamente, dessa pandemia que a gente viu nesses dois primeiros anos, que foi assustador. Ah, e teve coisa que aconteceu nessa situação, que vocês não fazem ideia do que os relatos que eu recebi. É, e aí o que acontece? Quando você vê seu parente morrendo, quando você vê pessoas morrendo próximo de você, muitas pessoas olharam para cima e falaram, porra, você está de brincadeira, cara. Se você existe, faz alguma coisa. E as pessoas foram falecendo e a fé das pessoas acabou indo junto. Você percebeu isso? Percebi. As pessoas trouxeram muitos questionamentos. Mas teve muito oportunismo no meio disso também. Eu recebi relatos de seguidores, enfermeiras, médicos, assim, que escreveram e pediram, claro, sigilo, anonimato e tal. Até paguei a mensagem para não ter treta, né? Que falaram que na época eles estavam, muitas vezes, acelerando a morte de pessoas para vender o leito. Para vender leito. Tinha gente que pagava 50 mil no leito acelerado. Isso saiu na mídia. Ou pessoas, pior, pessoas que entravam saudáveis, não tinha doença, mas entrava, sei lá, com uma gripe, com alguma dor de cabeça e tal, aí interna, né, e diz que tem a doença, né? Aí faz todo o procedimento, entuba, tal, isso, aquilo, joga uma injeçãozinha de potássio, e o seu coração para e pega seus órgãos. Isso foi o começo de órgãos. Caralho. Então, teve muita, assim, você vê como a questão da oportunidade, né, para o ser humano manifestar a crueldade. Então, muita, porque na época não tinha necrópsia, né? Fazia, não tinha nada. Morreu de, é isso, acabou. Então, ninguém questionava. Então, muita gente entrou saudável e não saiu mais. E muita gente teve a questão acelerada para vender leito. Tristemente, isso não foi global, tá? Não foi regional, não. Recebido no mundo inteiro, isso.